Em sua 15ª edição, os prêmios Top Nikkei, premiam as marcas mais lembradas pelo público nipo-londrinense. 2019, um ano de muitas conquistas para a Integrada, hoje com os prêmios Top Nikkei. Sim, 2019, um bom ano para a Integrada. Começamos um pouquinho difícil na safra de verão com soja, mas agora tivemos recorde na safra de inverno, no recebimento de milho. A Integrada faz praticamente 1% de toda a safra brasileira, passa pelos selos da Integrada, pelos cooperados da Integrada. E a confiança dos produtores faz a Integrada ser o que ela é. E aqui também hoje, no prêmio Top Nikkei, também a Colônia reconhecendo o nome da Integrada, a marca da Integrada. Estamos há vários anos recebendo o prêmio. A gente só tem a agradecer muito à Colônia e a todos que responderam a pesquisa e por estar lembrando da Integrada e a nossa presença em Londrina e região. Como você vê esse reconhecimento coroando um trabalho? Sim, coroando um trabalho. A Integrada é uma cooperativa nova, é uma das mais novas do Paraná. Temos aí 24 anos, o ano que vem fazendo 25 anos, Bola de Prata. Então esperamos fechar esse ano bem e que a gente possa, o ano que vem, comemorar ainda muitos e muitos outros prêmios. Expectativas para os 25 anos nas alturas? Tá, tá bastante, a expectativa é grande. A gente espera fazer um ano, fechar esse ano bem e o ano que vem também é muito bom. Também saiu agora recentemente no Valor a Integrada aí reconhecida como a sexta maior cooperativa do Paraná. Um outro reconhecimento também significativo para nós. Tivemos também, nesse ano de 2019, pela primeira vez participamos da pesquisa GPTW, né? E aí fomos aí certificados como uma excelente empresa para se trabalhar. Isso também é uma conquista dos nossos colaboradores aí, que no dia a dia trabalhando conosco. Afinal de contas, são as pessoas que fazem a empresa, seja ela os nossos cooperados, seja eles os nossos colaboradores. E o reconhecimento vem da comunidade, vem do público, vem de todos eles. Uma conquista como você enfatizou de toda a equipe? De toda a equipe, sem dúvida. O que nós costumamos falar é a família integrada, que é essa turma toda. Somos aí mais de 10 mil cooperados e quase 2 mil funcionários em toda a região aí do Paraná, Oeste, Norte do Paraná e também no Oeste do Estado de São Paulo, que a gente está presente desde 2015.